Tudo bom, pessoal? Conversar aqui sobre um vídeo que eu recebi hoje, eu acho que deve ter espalhado bastante esse vídeo aí, porque eu recebi de várias pessoas, e pedindo que eu me manifestasse sobre isso, obviamente as pessoas sabem que eu não vou alisar, então vamos falar sobre ele. Eu recebi dois vídeos. Eu recebi um vídeo do Marcelo Brigadeiro e um vídeo do Arthur Duval falando sobre um caso que aconteceu na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, mas que aconteceu, na minha opinião, eu vou deixar o vídeo dos dois aqui embaixo, porque eu não tenho amizade com nenhum dos dois, não conheço nenhum dos dois, apesar de conhecer algumas pessoas do MBL, eu não o conheço pessoalmente, então eu não vou usar o vídeo dele, até porque não vou tomar um direito autoral, eventualmente se ele não gostar de eu ter usado o vídeo dele, apesar de eu não estar fazendo nada errado, se eu usasse um trecho ou outro, mas é o direito autoral dele, vamos respeitar deles dois ali, então vamos respeitar os direitos autorais deles, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição do meu vídeo, para vocês assistirem se vocês quiserem passar raiva, então vamos lá, o que aconteceu? Uma pessoa foi fazer uma fiscalização na UFSC, que é na Federal de Santa Catarina, e algumas pessoas ali, alguns alunos ali juntaram nessas pessoas, e bateram bastante nele, judiaram bastante nele, aparece ele inclusive no vídeo lá, bem machucado, e enfim, foi isso, e aí o Arthur Duval e o Marcelo Brigadeiro foram lá no mesmo dia, combinaram de ir juntos no mesmo dia, porque os dois estavam no mesmo vídeo, então vocês vão ver, lá são dois vídeos, mas os dois estão juntos, e eles foram lá e foram ver o que estava acontecendo, por quê? que bateram em uma pessoa injustamente, e mesmo que ela tivesse aí uma convicção política diferente, ela teria o direito de ter aí os valores dela, então isso é o que eu tenho trazido aqui, e questionado muito para as pessoas. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que, para mim é até difícil falar algumas coisas, porque eu tento equilibrar as palavras aqui, porque quando a gente tem aí um canal de rede social, está caindo o telefone aqui, a gente acaba falando para muitas pessoas, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, para justamente não ser mal interpretado, e as pessoas não entenderem aquilo, como uma instigação a um ato negativo, pelo contrário, é exatamente o contrário, eu estou fazendo exatamente o contrário, eu estou mostrando o ato desprezível, que esses, será que eu chamo de aluno? não vou chamar de aluno, porque se eu chamar esses aí de aluno, eu estou ofendendo os demais, que estão realmente ali para estudar, então o que acontece, vocês vão ver no vídeo deles, que eles mostram diversas frases ali, que estão pichadas nas paredes da universidade, aí eu pergunto para vocês, ok, nós vimos ontem aí, o nosso ministro Haddad, dando uma justificativa, dizendo que apesar da proposta da reforma tributária, aumentar a carga tributária, transformar o Brasil com o maior imposto do mundo, ele não é bem assim, porque as pessoas estão interpretando mal, o que foi feito ali, piada né, é piada, ele está falando só para as pessoas que, que, seria até um pouco de preconceito, se eu dissesse nas pessoas que votaram nele, mas, infelizmente, a gente tem que, que enxergar, que, as pessoas que realmente, acreditam, que o socialismo, pode dar certo em algum lugar do mundo, elas realmente, não entenderam, o sentido do marxismo, como diz aí, o ditado, tem algumas pessoas, leram, e, e se tornaram, socialistas, e, o resto, são as pessoas, o resto, são as pessoas, que leram, e entenderam, o que ele quis dizer, e por isso, jamais se tornariam, socialistas, mas, enfim, ali vocês vão ver, diversas frases, diversas frases de ódio, diversas frases, absurdas, como, você já matou, um capitalista hoje, ou, aqui não entra, o, 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 proletariado, né, o, o, aqui não entra, o, a burguesia, mas, o que me surpreende, bastante, é que, se não fosse, o capitalismo, se não fosse, a burguesia, se não fossem, as pessoas, que realmente, trabalham, para pagar impostos, aquela universidade, ela, nem, se é que dá, para a gente chamar, aquilo de universidade, tá, porque eu já fui, diretor de universidade, e eu, e eu sei, como aquilo funciona, eu sei, como, como é difícil, a gente, às vezes, lidar com aluno, mas, se você não tiver, um pulso firme, acontece isso, que está acontecendo ali, tá, quem paga aquilo ali, somos nós, quem paga aquilo, para, para, para um reitor, é, se é que dá, para a gente chamar ele, de reitor, né, se é que ele, sequer tem aí, é, enfim, mas, é a gente, que paga aquela estrutura toda, foi você que pagou, fui eu que paguei, a pintura daquela parede, que eles picharam, e aquilo ali, é pichação mesmo, aquilo ali, é maloqueirice, aquilo ali, é, 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 infelizmente, o tipo de pessoa, que daqui, 20 anos, vai estar, fazendo um movimento, para governar o país, vão estar ali, colocando, legislações, para, já ganhar a faculdade, de graça, né, então assim, de graça não, na verdade, já ganhar a faculdade, às nossas custas, é, e eles vão querer, já foi tão fácil isso, né, vamos continuar socialista, para a gente continuar, é, tirando o dinheiro, de quem realmente trabalha, né, de quem realmente está pagando, aquela conta, é, eu lembro uma, uma situação, que nós tivemos, aí na época, que eu, que eu fui diretor, dessa universidade, onde nós tivemos, uma, uma situação com o CA, né, as pessoas queriam ali, fazer um, uma, uma, uma modificação interna, né, e uma estrutura ali, com o diretório acadêmico, e eles queriam exigir, 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 eu simplesmente falei, tranca as catracas, não entra, quem quiser entrar, vai entrar, mas o pessoal do diretório acadêmico, não vai entrar, enquanto eles não entenderem, que isto aqui, é uma instituição particular, e aqui, não vai ter barraco, se eles quiserem fazer barraco, eles que vão para outra universidade, nunca mais, em sete anos, nós tivemos problemas com, com eles, né, então assim, eu acho que quando você tem, aí, um crescimento, dessa, dessas manifestações, socialistas, e é engraçado, porque é o socialista, que tem, que quer andar com iPhone, é o socialista, que quer, viajar para a Disney, é o socialista, que quer fazer viagem para a Europa, é o socialista, que quer ter passaporte europeu, é o socialista, que quer morar numa casa legal, ele não é o socialista, que realmente precisa, estudar numa escola pública, né, ele não é o cara, que realmente precisa, ter um apoio, porque ele quer crescer, estudar e desenvolver, e mudar a vida dele, muitas vezes, pelo contrário, ele não quer mudar a vida dele, ele quer mudar a dos outros, porque, para ele está confortável, daquele jeito, bota essa, essa galerinha aí, para trabalhar, e faz ele pagar, a faculdade dele, como o meu pai, fez comigo, mesmo ele tendo condição, se vira, eu vou pagar metade, o resto você paga, senão você não dá valor, senão você, você vira um filhinho de papai, você vira um, um babaca, que nem esse, que vai pegar um spray, para pichar a universidade, que não foi ele, que pagou a tinta da universidade, não foi ele, que pagou o professor da universidade, não foi ele, que pagou a estrutura, de construção da universidade, e nós trouxas, continuamos trabalhando, para que esses babacas, tenham acesso, a uma educação, infelizmente, eu digo para vocês, de qualidade, porque, muitas universidades públicas, tem professores muito bons, muito, muito, muito bons mesmo, mas, infelizmente, ou eles jogam o jogo, ou eles estão fora do jogo, né, e aí você acaba tendo aí, uma, uma polarização, onde, as universidades, passam a ser, não, centros de estudo, ensino, pesquisa, e, e realmente, trazendo algo legal, para a sociedade, devolvendo, né, vamos falar de uma forma, muito aberta e real, devolvendo, para a sociedade, o que a gente paga de imposto, para esses bandos de vagabundo estudar, é, mais ou menos isso, tá, e aí, esses centros, se tornam centros, de manipulação, política, onde, quem está ali dentro, muitas vezes, discorda, mas tem que ficar quieto, porque é minoria, senão vai tomar pancada, de tudo quanto é lado, ou vai ter algum tipo, de retaliação, e aí, o que que você faz? Você, paga, para que a próxima geração, venha totalmente contrária, aquilo que você, que pagou a conta, para ele estudar, você está pagando, para ele estudar, e se tornar algo, contrário, a você mesmo, essa é a mentalidade, educacional do Brasil, essa é a mentalidade, que eu venho, repugnando, há muitos anos, essa é a mentalidade, pela qual eu recusei, dois convites, dois convites, para dar aula, em escola pública, em universidade pública, e não quis nem fazer palestra, tá, não quis fazer palestra, porque eu sei, que na hora que eu chego lá, ou eu jogo, o jogo, ou, eu vou ser apedrejado, porque tem coisas, que você não pode falar, então, infelizmente, nós pagamos essa conta, somos nós, trouxas, que pagamos a conta, para esse bando de vagabundo, ir lá, fazer a rua, se vocês acham, que é só na UFSC, não, não é, isso acontece em um monte, de universidade pública, e sai do nosso bolso, para que eles possam, fazer essa bagunça, essa algazarra, então, pensem nisso, se você estuda em universidade pública, e vê esse tipo de coisa, comenta aqui embaixo, comenta o nome da sua universidade, eu estou querendo ir para o Brasil, agora, o mês que vem, no final do mês que vem, conforme for, eu vou até fazer uma visita, nessas universidades, e eu quero ver, como é que essas coisas, realmente estão acontecendo, o que está realmente, é, aparecendo ali, e eu vou mostrar para vocês, o quão otários nós somos, de ficar pagando, esse monte de imposto, para sustentar vagabundo, quando um monte de gente, que só precisa de uma oportunidade, para realmente, fazer alguma coisa legal, e mudar de vida, essas pessoas não têm acesso, pensem nisso, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.